Graças, pais, irmãos. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48, diz Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, na certeza de que seu trabalho não é vão no Senhor. Esse versículo é muito forte, é poderoso. Nós, no Manaim, fazemos um trabalho de libertação de viciados em drogas, em álcool, há 17 anos. Nós entendemos por que as autoridades, até hoje, bate-cabeça, têm tido problemas nesse tratamento, por que os órgãos públicos e a medicina ainda não conseguiu fazer um trabalho com grande êxito. Porque é complicado, muito complicado. Esse versículo nos dá, assim, um entendimento disso. A Bíblia diz, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Até mesmo as igrejas, os religiosos, não se dispõem a abrir centros de reabilitação, casas terapêuticas, justamente por isso. Porque o problema é comportamental. Até as reincidências fazem parte desse processo. Aqui no Manaim, muitos caíram 3, 4, 5, 6, 8 vezes, mas um dia eles caíram em si. E eles se reabilitaram. E eles constituíram famílias. Porque nós entendemos que devemos ser firmes. Não basta ser somente firmes, firmes e constantes. Não basta ser somente constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Na certeza, isso é uma questão de fé, na certeza que o nosso trabalho não é vão. A Bíblia chega a dizer, no Salmo 126, lança a tua semente de manhã e de tardes não recolhas a tua mão, porque você não sabe a que vai dar e a que não vai dar. Interessante, né? Não é preciso vermos os frutos. De vez em quando eu recebo a ligação de alguém muito distante que diz, pastor, olha, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou bem, eu casei, lembra de mim? E eu, às vezes, nem se lembro desta pessoa. E... Não, sim, aí. Não, se eu passei pelo Manaim, rapaz, eu dei trabalho a vocês aí, mas graças a Deus eu me encontrei, o que vocês falaram para mim ficou gravado no meu coração. Isso não é uma, nem duas. Nem três, nem dez pessoas. Muitas pessoas já me ligaram, dizendo que estão bem, pessoas que eu nem imaginava que estaria bem. Porque a Bíblia diz, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, na certeza absoluta que o nosso trabalho não é vão. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado do juízo é o Espírito Santo. Nós somos apenas colaboradores do reino. E isso é muito gratificante. Continuaremos trabalhando, continuaremos instruindo. O problema é comportamental. Continuaremos divulgando os valores do reino dos céus na mente de jovens, moças e rapazes, menores e maiores. Divulgando esses valores, até que um dia eles possam entender isso e viver isso. sempre firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Na certeza absoluta de que vai acontecer, de que um dia haverá esse novo nascimento, aquilo que Jesus disse para Nicodemus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso não tem nada a ver simplesmente com religião, com religiosidade. Isso são valores. O psicólogo dos psicólogos falou isso. Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que certa vez um homem que era acometido de uma lepra, a Bíblia diz que encosta em Jesus, aproxima-se dele e diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. O psicólogo dos psicólogos, ao invés de dizer assim, fique limpo, primeiro ele cura a alma do homem e diz, quero, filho, quero. Eu quero você. Eu tenho um desejo de você. Eu tenho um desejo de lhe abençoar e de te curar. Agora, fique limpo. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado. Nós continuaremos pregando essa palavra, que não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com o reino. O reino de Deus nos ensina, o reino de Deus nos adverte, adverte o reino de Deus, ele nos instrui a libertação. Eu quero que você entenda isso. Você que, de alguma forma, está num projeto de recuperação de viciados em drogas, você que colocou a sua vida à disposição deste reino para trabalhar com essas pessoas, seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. e tenha certeza absoluta de que o seu trabalho não é vão no Senhor. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus sempre dará o crescimento. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.